Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, vai ser vídeo de recebidos. Hoje eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, gente, assim, bem na natureza. Resolvi mudar um pouquinho, né, como eu tô cansada de trazer só vlog, vlog, vlog. Ou quando não é vlog, é vídeo em casa falando, sei lá, nada com nada. Então hoje eu resolvi mudar e trazer esse vídeo aqui nesse lugar diferente aqui pra vocês, do que vocês já estão acostumados, né, de viver aqui no canal. E hoje o recebidos é lá da China, da loja New Chic, gente, sou apaixonada com essa loja. Foi com eles que eu fechei a minha primeira parceria, né, na verdade não foi a primeira parceria. Meus primeiros recebidos foram de lá e até hoje eles me enviam as coisas de lá. Eu sou completamente apaixonada com as coisas de lá, gente, a qualidade é, tipo assim, muito boa. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês os pincéis, esse kitzinho, ó, que estava assim, doida pra ter um. Que é pincéis, é, com esses cabos que lembra muito que é esse pincel de sereia. É um pincel de sereia, não é? Aham. É um pincel de sereia. Seram sete pincéis, como vocês podem ver, não sei se vai focar aí, mas ele tá usado já, esse aqui. Porque eu já usei, né, óbvio. E, gente, a qualidade desses pincéis é, tipo assim, incrível. Olha só. Eles é bem fofinho, eu não sei qual cerda é, mas deve ser cerda natural, porque é muito fofinho mesmo. E tem esses aqui, que é pro olho, né, esse aqui também que eu uso muito. Pra fazer essa parte aqui debaixo do olho, ó, eu faço essa parte aqui debaixo do olho, pra não precisar passar lápis. Eu venho com a sombrinha fácil. E eu gostei bastante desse kit de pincéis, porque, além deles serem bonitos, eles são bons. Então, assim, aprovado. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo do kit e das outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, mostrar essa bota. Cara, pirem comigo nessa bota. Infelizmente, não serviu em mim, gente. Fiquei muito chateada. Mas eu já pedi ela em uma numeração a mais, porque eu já queria presentear a minha sogra com ela. Então, essa bota eu já dei pra minha sogra. Peguei de volta hoje, tá pra gravar o vídeo. Cara, ela é, tipo assim, muito perfeita. O salto dela não é um salto muito fino. Então, ela é confortável e ela tem essa meia pata aqui, então dá pra usar. E ela tem essa fivela aqui do lado, tá vendo? Essas duas fivelas aqui do lado, que dão um charme. E ela tem um cadastro, que aí você coloca ele do jeito que você quiser. E, assim, a qualidade, eu vou tentar mostrar pra vocês aí de pertinho. A qualidade é incrível, ó. Não é bota ruim, não é qualidade ruim. É coisa, assim, boa mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês essa mochila. Eu sou a louca da mochila, das mochilas, né, e das bolsas. Porque eu acho, realmente, que a qualidade das bolsas das mochilas da New Chic é incrível. Eu pedi dessa vez, essa vermelhinha. Ela não tá com nada aqui dentro, então por isso que ela tá bem vazia, assim, bem oca. E dentro dela não vem somente a mochila. Não vem somente a mochila. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem uma bolsinha de lado, que dá pra você usar tanto no seu dia a dia, assim, ó. Transversado, com shortinho ou qualquer outra roupa que vocês quiserem, tá vendo? E essa bolsinha aqui também, ela é grande, ó. Que tem essa reparação, que dá pra colocar o que você quiser aqui na frente. E aqui dentro dela, ó, é enorme, ó. Tá vendo? É bem grande. E veio também essa bolsinha, que é pra colocar moedinha, carteira, identidade, essas coisas. Que dá pra usar tanto dentro dessa bolsa, tanto dessa. E a mochila, que eu tô com muita dó de usar. Eu vou deixar ela pra eu usar ano que vem na escola. Né, ano que vem eu termino o meu estudo. Então, eu vou usar ela ano que vem. Aí que tem essa repartição aqui na frente. Tem essas duas laterais, ó. Que dá pra colocar tanto garrafinha ou alguma coisa. Tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. E tem aqui dentro dela, que também não deixa de ser enorme, gente. Tem essa repartição aqui também. E dá pra vocês colocarem, né, além já de aproveitar esse espaço grande dentro dela. Tem essa repartição que vocês podem estar colocando o que vocês quiserem. Então, aprovado. Ai, gente, minha coluna tá doendo. A minha também. Tá? Aproveitar que eu tô falando aqui de bolsa. Eu vou mostrar essa bolsa aqui, que é especificada. Eu ia dar louca com a bolsa dessa. Porque eu acho muito chique você viajar usando essas bolsas. Ela é enorme, gente. Essa bolsa, vocês não têm ideia de quanto cabe coisa aqui dentro dela. Tem algumas coisinhas aqui já que eu trouxe, né, pra estar gravando os vídeos aqui hoje neste lugar. Só que, mesmo com as poucas coisas que tem aqui dentro, dá pra vocês terem uma ideia de espaço. Dentro dela tem várias repartições também. E fora dela tem essa repartição aqui atrás, ó. E eu também já tô aproveitando, que é bem grande também. E dá pra usar essa bolsa assim de mão e assim de lado. Eu prefiro usar de lado, porque eu acho mais chique. Mentira. Tá parecendo isso. Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês esse relógio. Cara, assim, apaixonada. Hoje é o chique, além das coisas que eu consigo pra vocês. Esrola, sapato, maquiagem, gente. Tem coisa pra casa. Tem os acessórios também. Eu peguei esse relógio aqui, gente. Ele é muito, tipo assim, mas muito, mas muito top. Ele funcionou no pulso. Eu peguei ele pro Matheus. E quando eu bati o olho, eu falei assim, cara, isso é a cara do meu marido, esse relógio. E ele é muito chique, gente. Ele, dá pra ver ele funcionando. Então, quando você coloca ele no pulso e começa a usar, dá pra ver ele rodando. Meus amores, esse foi o CCB de hoje. Vou deixar aqui pra vocês um videozinho de um aplicativo que se chama Vigovideo. Quem ainda não me segue por lá, gente, baixa esse aplicativo e me segue. Porque lá eu tô postando sempre vários videozinhos pra vocês. Porque além de postar e interagir com vocês, eu ganho flames. E esses flames, eu consigo transferir eles em dinheiro. E dinheiro em uma conta hoje, né, gente? Quanto mais dinheiro, melhor. Então tá, amores. Hoje foi o video de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos recebidos. E deixa aqui embaixo as sugestões de videos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Um big beijo pra vocês. Amo muito vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo video.